Música Minha filha e eu estávamos caminhando a noite em nosso bairro. Nós dois vimos um orbe laranja brilhante, ele mudou de direção e acendeu. Eu pensei que talvez um drogue, até que ele fosse extremamente alto e simplesmente desaparecesse. Nós dois gravamos o avistamento, mas o vídeo não faz justiça, foi incrível ver. Nunca vi nada parecido antes, mas pesquiso muito sobre o orbe. Eu sabia quais características usar para o processo de eliminação. E para mim parece um orbe, também moramos perto de uma base da força aérea. Eu já vi outro avistamento aqui antes, que parecia um orbe, mas desapareceu rápido demais para obter evidências. E aí? E aí? E aí? O que do diabo? de janeiro de 2023, onde surgem esses objetos, na cidade do México, México. Música Fenômenos Anômalos Não Identificados, ou APs, sobre a cidade do México, em 2 de janeiro de 2023, conforme que eles apareceram à tarde e ficaram tecnicamente estáticos por pelo menos mais de duas horas. Música 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 Um grande ovni foi visualizado e gravado por várias testemunhas. O objeto é visto em uma velocidade incrível. Foi nas Filipinas, no dia 1º de janeiro de 2023. Olá, os saluda Ulisses Dragundes de Alienígena em Uruguay e o Mundo. Miren este vídeo. Presten atenção, presten atenção, vão ver a passar a grande velocidade. Música 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 O vão ver passar por baixo, faz um giro 90 graus e passa por cima Impressionante Sucedeu em Filipinas Sucedeu em Filipinas Olá, os saluda Ulises Bragundes de Alienígena em Uruguai e o Mundo Miren este vídeo Presten atenção, presten atenção, vão ver passar a grande velocidade A parte deste objeto central, este OVNI Que para muitos usos... O vão ver passar por baixo, faz um giro 90 graus e passa por cima Impressionante Sucedeu em Filipinas A parte deste objeto central, este é um giro